Zé do Bote Tem um pão, quantos sustos tem a morte? Zé do Bote, o trabalho pede as mesas, desde migalho de gente. Se o pau é duro e salgado, não encalhes o teu bote, o areal das promessas. Pois Zé do Bote, quem o teu rio não sente, não pode estar do teu lado, puxas as redes com cuidado. Zé do Bote, Zé do Bote Não aprendeste nos livros a manejar as palavras, dos que te vendem o peixe e o sangue quente e vivo. Mas sobes do rio que lávarás, naquilha do teu arado, teu corpo útil não deixes ser na lota arrematado. Oh Zé do Bote, no trabalho pede as mesas, desde migalho de gente. Se o pau é duro e salgado, não encalhes o teu bote, o areal das promessas. Pois Zé do Bote, quem o teu rio não sente, não pode estar do teu lado, puxas as redes com cuidado. Zé do Bote, Zé do Bote Pois Zé do Bote, quem o teu rio não sente, não pode estar do teu lado. Puxas as redes com cuidado. Zé do Bote 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 Zé do Bote